Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios do Urucum para a sua saúde. 1. Previne doenças cardíacas. O Urucum é rico em antioxidantes, como o licopeno, que ajuda a prevenir doenças cardíacas. Estudos também mostram que o licopeno pode reduzir o colesterol ruim, o que previne o acúmulo de gordura nas artérias. 2. Combate o câncer. Os antioxidantes presentes no Urucum ajudam a combater o câncer, pois eles combatem os radicais livres, que são uma das principais causas de câncer. Além disso, o licopeno presente no Urucum também pode ajudar a prevenir e tratar o câncer de próstata. 3. Melhora a saúde da pele. O Urucum é conhecido por sua ação anti-inflamatória, o que ajuda a reduzir a inflamação da pele, prevenindo assim o envelhecimento precoce. Ele também é um bom hidratante natural, pois ajuda a manter a pele hidratada e saudável. 4. Melhora a saúde dos olhos. O Urucum também tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a melhorar a saúde dos olhos. Ele também é rico em antioxidantes, como a luteína, que ajuda a prevenir doenças oculares como a catarata. 5. Ajuda a controlar a diabetes. O Urucum é rico em uma fibra chamada mucilagem, que ajuda a regular o açúcar no sangue, o que pode ajudar a controlar a diabetes. Além disso, também contém ácido clorogênico, que é conhecido por reduzir os níveis de açúcar no sangue. Se você está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo, para receber mais conteúdos como esse. 6. Ajuda a prevenir doenças infecciosas. O Urucum possui propriedades antimicrobianas que ajudam a prevenir doenças infecciosas, como a gripe, resfriados, infecções de ouvido e outras infecções. Além disso, também ajuda a combater bactérias e vírus que podem causar doenças. 7. Aumenta o sistema imunológico. O Urucum é rico em nutrientes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Estudos mostram que pode ajudar a aumentar a produção de células brancas do sangue, que são responsáveis por combater doenças e infecções. 8. Ajuda a perder peso. O Urucum também é rico em fibras, o que ajuda a melhorar o trânsito intestinal, o que pode ajudar na perda de peso. Além disso, também possui propriedades termogênicas que ajudam a acelerar o metabolismo, o que pode ajudar a queimar gordura. 9. Melhora a digestão. O Urucum também é rico em fibras, que ajudam a melhorar a digestão. Esta fibra também ajuda a prevenir a prisão de ventre, bem como a regular os níveis de açúcar no sangue. 10. Melhora a saúde dos ossos. O Urucum é rico em cálcio e ferro, nutrientes importantes para a saúde dos ossos. Estes nutrientes ajudam a prevenir doenças ósseas, como a osteoporose, bem como o enfraquecimento ósseo. Se você gostou deste vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo! E aí E aí E aí